A revolta contra o regime líbio atingiu também a capital britânica. Um grupo de ativistas anti-Caddafi ocupa desde quarta-feira uma das casas em Londres do filho mais velho do presidente líbio, no bairro Chique de Amstead Garden. Um protesto que coincide com a tomada da embaixada por dezenas de manifestantes na quinta-feira. O correspondente da Euronews afirma que os ocupas não podem ser expulsos pela polícia por causa de um vazio legal na legislação britânica que obriga o filho de Kaddafi a ter que recorrer aos tribunais para conseguir uma ordem de despejo. Os manifestantes afirmam que não vão abandonar o edifício enquanto o regime não cair em Tripoli. Esta casa é nossa, pertence ao povo líbio. A residência avaliada em mais de 15 milhões de euros, propriedade de Saif al-Islam é um dos vários bens da família Kaddafi em Londres. A ONU tinha aprovado há dias um pacote de sanções para congelar todos os bens do regime no estrangeiro.